Agora, na Rádio Dana, Minuto do Caminhão, notícias, dicas de manutenção, histórias e novas tecnologias para os amigos da estrada. Em muitas situações, ter dois eixos de tração no caminhão é uma necessidade. Sem o sistema, fica impossível trabalhar. Por isso que os modelos 6x4 e 8x4 ganham cada vez mais espaço. São ideais para as obras, minas, usinas e no transporte florestal. O problema é que nem sempre o caminhão está na terra. Quando entra no asfalto, gasta mais, anda menos e até o ruído é maior. Em alguns carros, esse dilema foi resolvido. A tração é automática, funciona sempre na hora certa e o motorista nem percebe. Para levar essa tecnologia aos caminhões, os engenheiros da Dana criaram os eixos diferenciais em tandem Spicer Advantec. Com o uso de um sistema de embreagem e uma central eletrônica, o último eixo é ligado apenas quando é necessário. Além disso, sempre que um único eixo está tracionando, a relação do diferencial muda, melhorando o desempenho no asfalto. Para garantir o menor consumo e a melhor dirigibilidade, o tandem também trabalha integrado aos controles do motor e câmbio. Nos próximos anos, veremos cada vez mais novos modelos de caminhões equipados com os eixos Spicer Advantec. Com as novas tecnologias da Dana, os caminhoneiros rodarão com mais segurança, conforto e economia em qualquer tipo de estrada. Quer saber mais sobre o mundo dos pesados? Visite minutodocaminhão.com.br. Aqui todo dia tem novidade pra você. O Minuto do Caminhão é um oferecimento de Spicer, a marca dos cardãs, eixos e componentes de suspensão que não ficam pelo caminho.